Se você, em algum momento na sua vida, foi desafiado a liderar de alguma forma na sua escola, na sua sala de aula, na sua igreja, na associação de bairros, eu vou mostrar aqui situações em que você perdeu grande oportunidade de estar ocupando novos espaços, apresentando seu potencial para, assim, contribuir com o mundo melhor, contribuir com a transformação de um grupo, de um coletivo, levando para as outras pessoas no seu redor, no seu círculo de relacionamento, situações que poderiam realmente mudar a vida deles. Quando você está trabalhando numa loja e você está ali há anos já como vendedor e todo para ocupar o cargo de gerência, e você sabe que quando você se tornar um gerente nessa empresa, você vai entregar a sua digital, o seu potencial, a sua forma de fazer, a sua forma de governar, a sua forma de liderar.